e deixe um like aí obrigado vou criar o pelotão Kamaia aqui a Sofia a outra play uma terça Sofia umas vezes também e não é bom ficar aqui não velho se for que eu dei um bom dano nesse nesse tanque ó é detonou o bagulho lá e lá tinha outro muita gente é muitos gringos muitos gringos é uma igreja a né a gringo como é que caralho tu não morreu mano o granoto velho e foi do bom dois por um real ó o cara que é muita gente careca a careca se leg careca pula aí pula aí não cara tá mais perdido que eu mano PS4 é muito mais divertido tá vendo e essa aqui era a minha hein agora não dá para fazer nada a não ser correr oi galera a gente tem mais um vou pular a mano a tá viva você que tinha uma atada a não que tem alguém aqui e mais um ali ó a esse aqui eu vou perder a mano ó tirei duzentos de vida velho ficou com quantos cara aí brincou né eu vivo até agora parabéns quer dizer que você e meia e você não morreu ainda perdi a rede adaptando ao controle né mas leg mas o cara tava deitado segurar o dedo que essa arma aqui na média distância é uma beleza e eu tenho minhas desculpas e como aí parceiro a mano mas aí tu me quebrou eu quero pegar esse rolê não mas quero fazer esse flanco oito balita e eu vou mandar o e-mail e a uma do e-mail agora depois de fazer o flanco topzera do momento a não que tem um sniper ali velho eu me matou no e aí e o sinalizamento e boa careca do sabedoria e aí de bezer você trouxa e eu vou jogar bomba toma e mais um minha toma e pega flanco e o cara morreu e o cara morreu ocorreu sei lá ou fugiu e aí não a ferro e aí é de bezer ou se tu quer um destino e da vida jogou o próprio destino e vai ter a DLC nova lá e aí Didi e já tava jogando street o street of fire de soft fight e aí e aí e aí eu faço código do server aí passar peraí mas você não tem o adicionado não e aí eu que morro igual um corno e aí tá melhorando será eu vi só uns trechinho eu vi com o do do mapa no 2042 só uns trechinhos só e aí a ramba mas está de sacanagem só não fez que tiram a não vai ter a skin máxima peças não tá de sacanagem comigo no trailer lá fala que vai ter todas as skins do dorme 42 para as armas se não tem a principal das das skins melhor não tem nenhuma e aí tá de sacanagem volta aí mano aí que a gente já 35 do tanque grande tanque tirado 17 tá top boa e a granadinha da sandra se usar mais a granada de tanque boa vai ficar bom jogo tem mais alguém a cara e tirei a morri ainda maravilha o dozeiro demite ah não ah não ah não ah não véi calma que eu tô fazendo tudo errado aqui deixa esse doido avançar o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo ah não mano a da sandra se persegue o veículo persegue pô até hoje tu não sabe me ajudou ou me roubou é isso a questão essa granadinha aqui tá sobrevivente eu diria eu vi um cara aqui não era tu não mas serve tu e eu sou ruim eu errei mesmo assim acertei caramba tu não sabia que que seguia o veículo a granada mas aí tu tá num outro patamar de burrice né bicho joga o bagulho assiste o bagulho todo dia e não sabe botão tudo pra cá ó dá pra puxar o flanco mano tem sinalizador ali mas o bicho tão nem aí pro sinalizador ela saiu até voando amigo calma que isso assim eu fico até envergonhado muita gente muita gente não 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 como é que tu vai me atirar agora já saí já mano ih ih gg tem tanta coisa pra matar ele agora lisa rpg extingueira antiaérea antiaérea estacionada aquele tanque que atira energia mas o essa antiaérea é só no mapa novo não é eu vou tentar sair correndo mano o brother já tá aqui já doido carai quanta gente calmou calmou aqui tem gente ó tenta pegar o último flanco da play tem mais um não tem deve ter avançado tá aqui ó ah brincou véi era pra mim ter pego essa kill aí mas é bagulho lagado assim linda 19 barra 7 20 barra 9 hein tá mentindo aí careca